Sexta-feira 13 Será que hoje vai aparecer a mulher de branco, meu Deus? O que é aquilo? Uma loucura! Meu Deus! Cadê a busca do Ricardinho que ninguém separou? Cadê a busca do Ricardinho que ninguém separou? Meu Deus! Tá, mentira! Bom dia, gente! Ei, garota! Maninho! O que é, maninho? Tu tem? Ei, garota! Não, vou sair! É muita palhaçada! A pessoa anda com o crachá, aí tem que tirar o crachá pra poder gravar nada, né? E aí fico fazendo exposição da minha figura com o meu crachá. Mostra o meu crachá aqui! Mostra aqui, meu crachá! Olha aí! Isso é quando não tem gente que se aproveita da minha nobreza, pega meu crachá por essa TV e fica usando pra pedir obter favor! Não é pra obter favor com o meu crachá! Sexta-feira 13! Sexta-feira 13! Dez horas e cinquenta e nove minutos! Estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade! Nessa sexta-feira 13! Sexta-feira 13! De muita sorte! Sexta-feira 13! De muita alegria! Sexta-feira 13! De muitas realizações! Porque quem faz o nosso dia somos nós! Não é superstição, apesar de eu ter as minhas, né? Não é nada disso! Quem faz o dia, quem faz o nosso humor, quem faz a nossa alegria, é a realização que a gente tem dentro do nosso coração! São as emoções benevolentes, boazinhas que a gente tem dentro do nosso coração! São elas que fazem o nosso dia! São 11 horas em ponto! Eu quero aproveitar o programa da comunidade pra mandar um beijo! Mandar um beijo muito especial! Hoje é sexta-feira, ó! Eita! Eita! Olha aí, olha aí! É igualzinho com o meu danço! Êh ah! Él estive fazendo tão bom! Não jamais me mostra o meu pé, eu sou! Tô todo surto pra poder mostrar o pé! Ah, é pra sair daqui? Pra arranhar um adesivo, né? Deixa pra lá o negócio! Hoje é sexta, meu povo! Sexta-feira sua ainda! Eu não gostei nem de fazer, né? Olha aí, você é diferente hoje. Já tá bom, gente. Tá bom já. Vamos lá, deixa eu começar o programa, né? Calma pra essa enrolação aí, que o seu irmão já tá enrolando hoje. Não sei como é que o diretor não me chamou atenção. Vamos começar com o beijo. Coloca a foto aqui do seu Deuclésio. Deuclésio Freire, Deuclésio Freire da Cunha Neto. Esse é o cara. Esse aqui é o homem que não perde um dia de programa da comunidade. Aí a filha dele, que é a Carla Daniela, me manda uma mensagem de cedo, dizendo, Márcia, tem que mandar um beijo pro meu pai, porque o meu pai não perde um dia de programa da comunidade. Tá aqui ele, ó. Deixe a tela de novo aí pro seu Deuclésio. Seu Deuclésio, que mora no Japiim, vive no Japiim. A Carla Daniela também mora no Japiim. Foi minha colega lá no SESTE, no Centro de Ensino Santa Terezinha. Eu estudei dois anos em Santa Terezinha. Um grande beijo. Tá aí a Carla. Olha aí a Carla. Carla Daniela, olha aí. Além de colega minha de escola, quinta e sexta série, foi isso, né? Quinta e sexta série, também a minha vizinha, porque mora lá no Japiim. Tô indo lá hoje, viu? Lá na casa de mamãe, viu, Carla? Olha aí. O pessoal é muito inteligente, né? Esse pessoal do programa. Tá aqui a Carla. Tá aqui o seu Deuclésio. Um grande beijo pra todo mundo. Beijo, Carminha. Um grande beijo pra todas as minhas amigas do SESTE. Por quê, garoto? Credo de ti. Ela tá brigando comigo, Ivan Nascimento. Um grande beijo pra essas duas pessoas maravilhosas. Um beijo pra Carlinha. Um beijo pro seu Deuclésio. Um beijo pra todo mundo lá do Japiim. Seu Deuclésio, olha, tô de olho no senhor, hein? Fica assistindo o programa, hein, seu Deuclésio. Olha aí, hein? E a Carla também, hein, Carlinha? Um grande beijo pra Carlinha também. Um beijo pra todo mundo lá do SESTE. Pra minha querida... Pra minha querida, querida Tourinho. Pra Ismalha, pra Ellen. Pra todo mundo que estudou na Santa Terezinha. Ô, meu Deus. Pra todo mundo que estudou lá na Santa Terezinha. Pessoas do meu coração. Um grande beijo pra todos vocês. Até pra aquele pessoal que diz que eu não falo, meu Deus. Que eu passo na rua, hein, sabe? Tem o pessoal que diz que eu passo por eles e por ti, né, menina. As meninas me tiraram até do grupo, né, meu gente? Gente, eu sou milpia. Eu tenho seis graus de milpia. Às vezes eu passo, realmente não falo porque eu não vi. Um grande beijo pra todos vocês. Para com essa mágoa no coração. Não é assim, não. A vida é amor, é tranquilidade, é paz. Para com isso. 11 horas e três minutinhos, olha só. Ontem. Melhor meu retorno aqui, Ricardo. Eu tô gritando porque eu só tô ouvindo barulho de chuva aqui dentro. Meu diretor já tá dizendo que eu tô gritando. Minha carregada já tá cansando. Olha. Ontem, a gente fez o nosso agora premiado, que era a Carol Booth Center. Quem atendeu? A Cláudia. Tá aqui a Cláudia. Lá do zupi, né, Cláudia? Tudo bem? Tudo. Linda, Cláudia. Olha o tamanho desse cabelo. Olha esse cabelo. Vira de costa, Cláudia. Olha só o tamanho desse cabelo. Agora a Cláudia tinha dito, eu tava brincando com ela, né, que tava... Cláudia, tá bom teu cabelo louro? Não, tá parecendo um laranjado, então o amarelo vai tapar. Nem tá assim tanto não, tá? O que importa é que ela tá linda. Como é que é o nome do teu marido que tá em casa? Lucas. Vem mais pra cá, pra perto de mim. Isso. Fica aqui perto. Tô fedendo ou não, né? Não. Tem certeza? É cheiroso. É por isso que tu tá saindo assim, porque eu tô com o CC? Não. Então, olha só. O nome do marido dele é Lucas, né? Isso. E o teu filho, como é? Minha filha é Emily Rebeca. A Emily Rebeca. Lucas e Emily Rebeca. Um grande peixe, peixe, peixinho, coração explode. Peixe, já ia dizendo, peixe, né? Peixe, beijo, peixinho, coração explode. Pra todo mundo do zumbi, que é a Cláudia lá do zumbi. Um grande beijo pra todos vocês. Cláudia, você faz o quê? Trabalha com o quê? Na verdade, eu fico em casa só com minha filha no momento. Isso é trabalho? Bastante. Eu gostaria muito de dizer pra todos vocês que as mulheres que ficam em casa cuidando dos filhos trabalham muito mais do que a macharada que tá na rua. Porque a macharada chega de casa, né? Chega a casa mais ou menos umas seis da tarde, senta no sofá pra ver televisão e tu ainda tem que fazer a janta, não tem não? Verdade. Faz a janta, cuida dos meninos, coloca a Emily pra dormir, aí depois tem que botar a roupa lá, é uma loucura, não para o dia todo, né? Verdade. Né? Não é isso? Só a noite que para pra dormir. Na hora que vai dormir, depois do marido, porque o marido já vai dormir cedo. Tu vai dormir só depois que todo mundo, né, não? Tô mentindo? Sim. Não, não. Aí diz, não, não trabalho fora não, eu fico em casa. Fica em casa trabalhando, minha cabocla. Trabalha dentro. Ela não trabalha fora, ela trabalha dentro. Cláudia, quer mandar beijo pra mãe? Não, meus pais moram no interior. Mas qual é o interior? Karawari. Karawari? Karawari. Karawari, Karawari. Karawari. Preste atenção, lá não chega sinal da TV, eu vou mandar beijo, eu vou mandar beijo e depois tu mostra no Facebook pra eles, porque a gente está ao vivo no Facebook também. Um beijo pra todo mundo de Karawari e um beijo principalmente pros pais da Cláudia. Pessoal de Karawari, muito obrigada pela audiência. Pode assistir o programa pelo Facebook também, porque pode até não ter sinal, mas que tem internet, tem, com toda certeza. Obrigada, viu, Cláudia? Tá aqui, olha, ela ganhou um vale-presente no valor de R$100,00 da Karawari Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aí o que ela vai fazer? Ela vai chegar lá com a Karawari Nascimento, que é aquela mulher linda, loura, pra fazer o cabelo. Agora, tu vai querer cortar o cabelo, vai querer fazer alguma coisa assim? Não, vai só pintar. Pintar e cortar só as pontas. Fazer assim um cortezinho bonito, assim, pra dar um volume, né? Olha só o que você vai encontrar lá na Karawari Beauty Center. Solta aí o PT. Salão de Beleza Karawari Beauty Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço E aquele batom que aparece lá no comercial, que tá aqui no Meus Beijos agora, viu? Só pra avisar vocês que estão aí de casa, que o batom que aparece lá, que tá no Meus Beijos agora. Vamos lá. Muito obrigada, Claudinha. Tá aqui, olha. Quer mandar mais beijo pra alguém? Porque foi que eu mandei beijo pro teu marido e pra tua filha. Não? Não. Não, tá tudo bem, né? Tá. Tá legal. Tô. Olha lá, hein? Tô melhor agora. Tá melhor agora. Caca, cabra. Mas olha, diz que o Lucas não acreditava não, achava que era marmelada que ninguém ganhava, era? É, eu tava fazendo almoço e ele tava jogando o jogo no celular e eu disse, amor, me dá que eu vou ligar. Aí ele, ah, que isso é mentira, tu não vai ganhar não. Aí eu peguei, liguei e disse que queria participar, né? Aí o telefone tocou que eu tinha ganhado e fiquei muito fechada. Eu tô feliz. Olha aí, Lucas. Pessoa descrente, né, Lucas? Que pessoa sem fé, Lucas? Olha aí onde é que ela tá agora. E vai lá na canal, aleluia, e vai lá na canal do que senta pra arrumar o cabelo, pra ficar mais linda ainda, porque ela já é uma mulher linda, ela vai ficar mais linda ainda. Cláudia, obrigada, viu? De nada. Mas fica aqui comigo porque eu quero falar agora. Olha aqui, ó, o Lucas tá em casa, né? Tá. Lucas, olha aqui o que eu tenho pra ti, Lucas. Ah, Lucas. Peixaria do Almirante. Aí o Lucas que tá em casa, que já viu que você ganhou, vai ligar pra participar da Peixaria do Almirante. Peixaria do Almirante, que fica ali num lugar lindo. Peixaria do Almirante, além da comida deliciosa que tem, ainda tem uma vista pro Rio Negro, pra ponte sobre o Rio Negro, que você não faz ideia. Olha essa caldeirada de tambaqui com jambu no tucupim. Ai, que delícia. Olha a vista, olha a vista. Olha a vista lá nos fundos. Olha a vista. Olha a caldeirada de tambaqui. Hum, vou lá na mamãe comer essa caldeirada hoje, lá na mamãe, hein? Olha aí, gente. Peixaria do Almirante. Fica lá na rua Padre Cabaleiro Martins, Santo Antônio. Pra participar, você vai fazer igual a Cláudia. Vai ligar pro 3307-7950 e vai dizer que quer participar do Agora Premiado. Aí o Alisson Mota, que tá hoje atendendo o telefone, vai atender, vai pegar seu telefone e na hora que a gente ligar de volta, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. O quê? Repita. Diz aí. Peixaria do Almirante, fala. Peixaria do Almirante. Então eu vou fazer com a Cláudia, que já é a ganhadora. Atenção, Cláudia. Cláudia ligou, olha o barulho do telefone. Alô? Peixaria do Almirante. Treinada. Treinada. É por isso que ela tá aqui pegando o vale-presente dela de 100 reais da Carol Burt Center. Lucas, aprenda com a mestre. Tá, Lucas? Aprenda com a mestre. Vou se avisar, tá? Obrigada, viu, Cláudia? De nada. Um grande beijo pra toda a família lá, viu? Obrigada. E, Lucas, você participa, viu? Vem aqui comigo. Olha só, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem muita previação hoje, tem muita música, tem comemoração de aniversário, que hoje é aniversário da praça, amanhã é aniversário da praça, 14 de janeiro, mas a festa já começou hoje, viu? Fred Rocha tá lá, vai trazer muita premiação. Pode passar, pode passar. Não, não. Pode? Não? Assim, passa assim, por aqui. Isso. Se quiser bater foto, senta aí e espera que no intervalo a gente bate foto. Porque tá? Fica aí, rapidinho. Vai embora agora, não. Olha só, e a gente vai trazer tudo isso hoje no programa da comunidade. São 11 horas e 11 minutinhos, nós também vamos trazer onda policial do programa da comunidade. Dois assaltantes acabam mortos depois de roubarem um mercadinho. Durante a fuga, conseguiram interceptar a moto, os dois fugiram e eles acabaram mortos. Um morreu na hora e o outro foi morto, infelizmente, por espancamento. A gente vai trazer destaque pra você, detalhe pra você hoje aqui no programa da comunidade. Vamos trazer também mais três presídios devem ser construídos por causa da crise do sistema, dois deles no interior. Quais são os nossos municípios do interior que tem que colocar os presos na cadeia, que é bem diferente, eu vou explicar isso durante o programa. Parintis, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Iranduba. Nesses municípios, os presos ficam na delegacia, o que é um perigo. É destaque ainda falando sobre essa crise no nosso sistema prisional que a gente tem vivido nesses primeiros dias do ano de 2017. Vamos trazer também grupos de defensores públicos e servidores do Departamento Penitenciário Nacional, discutem a situação dos presos aqui no Estado. E, claro, um mutirão deve ser realizado pra agilizar o julgamento de processos. Tem presos que já era pra terem tido progressão dos regimes, já era pra estar em casa ou com uma tornozeleira eletrônica ou com o que quer que seja. Tem presos que já cumpriu sua pena. Então, o mutirão da defensoria vai agilizar esses processos e vai dar liberdade pra quem merece a liberdade. Nós vamos trazer também as obras de recuperação da estrada de Balbina em Presidente Figueiredo. Começam. Mas motoristas correm riscos ao trafegar pela via, pela rodovia. É sempre assim. Essa é uma estrada complicada. Todo ano, o Jackson Salvaterra traz pra gente essa dificuldade toda que é essa estrada. A estrada que dá pra Balbina Mestrinho e, seguindo direto, chega a Presidente Figueiredo. Então, hoje a gente vai trazer essa reportagem pra você que tá acompanhando aí o programa da comunidade. E o Jackson Salvaterra trouxe aí essas informações pra você que tá aí do outro lado. São 11 horas e 13 minutos. Ligue e participe. Um ótimo dia pra você que tá pelo Facebook. Nós estamos no programa da comunidade. Estamos ao vivo. Estamos no ar. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Vamos pro intervalo com essas imagens lá da estrada de Balbina, que dá pra Presidente Figueiredo. Já, já a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho